Pai Mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que bom que Deus Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho Transformando um sonho em vida real Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, filho Música Música E aí